Bom dia, bom dia gente linda, tudo bem com vocês? Meus amores, vou começar hoje mais um vídeo com vocês aqui, tá? Mais um vlog mostrando a minha rotina, meu dia a dia. Tem bastante coisinhas pra fazer. Tem um papel de parede, assim, bem próximo à pia da Lorena, que eu quero tirar, porque ele desbotou todo e pintar. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo de hoje. Tem bastante coisinha, bastante coisa legal que eu vou fazer e eu vou levar vocês comigo. Vamos nessa, gente? Gente, eu gosto de começar os vídeos mostrando pra vocês como tá a realidade da casinha, né? Aqui eu já tirei um peixinho pra gente fazer almoço, tem umas coisinhas aqui do café da manhã. E olha só, gente, essa semana eu troquei a minha torneira. Mostrei até lá no Instagram pra vocês, se você ainda não me segue, vai lá. Eu tirei aquela grandona que tinha aqui, coloquei essa mais simples, que eu achei que ficou melhor aqui na hora de ir lavar a louça. E eu gostei bastante, tá? Tô bem satisfeita aí com o resultado. Ela é da Casa das Torneiras, tá bom? Por aqui, ó, o fogão tá limpo, amanheceu o plim-plim, tem um bolinho de milho aqui, gente, que eu fiz ontem. Pensa num bolo bom. Ai, delicioso. Vou deixar a receita na descrição aqui pra vocês, tá bom? Aqui tá meio que ok, ó. Tá vendo? Cozinha tá meio que plim-plim. Aí aqui na sala tem umas coisinhas pra tirar, tirar pó, limpar a mesa. Gente, não dá pra vocês verem, mas tá cheio de marca de mão aqui, que a Lorena fica brincando. E o tampa de vidro, nossa, gruda tudo, tá vendo? Tem até coisa dela aqui. Olha só, tem uma... Um boné aqui, salinha, ó, tá do jeito que a gente gosta, né? Casa viva, uma desorganização bem gostosinha. Tem coisa pra fazer. Aqui, gente, tem a Tintas, e olha de quem é Tintas Quebela. A tinta que eu pintei toda a minha casa. Essa aqui é a Geada Jade, tá? Que eu vou usar pra terminar de pintar o corredor lá em cima. E essa tinta aqui, ó, esmalte à base de água. Nessa cor maravilhosa aqui, gente, é que eu vou usar pra pintar lá em cima o quarto da Lorena. Já vou até subir ela. Tem umas coisinhas aqui, ó, na minha mesinha de trabalho. Eu vou subir pra mostrar pra vocês como tá lá. E a pequena Lorena, ela tá em aula, gente. Então hoje ela não vai me ajudar na limpeza. Cadê, cadê? Vou falar baixinho, tá? Olha o quartinho dela, como tá todo bagunçado. E ela tá ali fazendo aula, gente. Vou passar aqui rapidinho. Ó, o que eu quero tirar é esse papel. Vou colocar a lata aqui no chão. Ó, deu luz aqui. Tá vendo esse papel aqui? Ele tá todo desbotado. Olha que coisa feia. Então eu vou tirar ele. E como aquela tinta ali é lavável, eu vou pintar aqui. Eu acho que vai ficar muito melhor. Tá? E vou mostrar pra vocês também. Quando vocês viram o quartinho dela, ela tem que arrumar. Mas eu vou esperar o intervalo. Presta atenção na aula. Ela tá ali tendo água, gente. Se eu sair daqui que ela fica... Tirando o foco. Nosso corredor. Esse quarto aqui, gente, tá meio que ok. Tá vendo? Aqui eu só preciso guardar essas roupas aqui que eu lavei. E preciso só colocar no lugar. No meu quarto aqui. Tem tudo pra fazer, gente. Ó, vou arrumar a cama. Tudinho. Trocar só esse lençol, tá? O resto vai ficar. Banheiro fazer manutenção. Aqui, ó. No meu banheirinho. Fazer uma breve manutenção. Tirar lixo. Dar uma cuidada. E, gente, ó. O meu porta-toalhas tá aqui, tá? Tô usando. Maravilhoso, gente. Façam aí na casa de vocês. Isso daqui é vida. Muito bom, viu? Bom, voltando ao foco, né? Bora começar aqui pelo quarto. Vou arrumar a cama. Passar um paninho aqui no chão. Deixar tudo ok. Gente, eu ia começar aqui pelo meu quarto. Só que não. Eu vou começar lá no banheiro da Lorena. Passar na primeira demão de tinta lá. Aí, enquanto seca, depois eu volto pra cá. Gente, eu vou começar, então, ó. Tirando esse papel aqui, tá? E passar na primeira demão de tinta. 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 Gente, eu vou deixar essa primeira de mão secar. Enquanto ela seca, a gente vai lá no meu quarto arrumar a cama, fazer manutenção no banheiro. Bom gente, enquanto o banheiro seca, a gente vai dar uma ajeitadinha aqui no quarto. Como eu falei, só vou trocar o lençol de elástico. Tentando em a bed of my big truck, waiting on the right heat on the barbecue. Tentando em a bed of my big truck. Tentando em a bed of my big truck. Tentando em a bed of my big truck. Prontinho, gente, olha só Tudo em ordem por aqui, um cheirinho tão bom Piso já tá limpinho, ó, tudo ok Agora eu vou lá no próximo quarto pra guardar as coisas que tá lá e também limpar, ó Tá tudo aqui, ó Vamos lá agora, dar uma ajeitadinha aqui Esse quarto aqui eu só vou passar também um paninho no chão O tripé tá aqui esperando Passar um paninho no chão, né, porque tá tudo ok E guardar essas coisinhas que estão aqui Olha só pessoal, é nesse espaço aqui, ó Que eu guardo todas as roupas de cama da casa Tudo tá aqui E aqui no canal tem vídeo mostrando como organizar Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, tá bom? Agora que eu já guardei tudo, eu vou passar pano no chão Tchau! A CIDADE NO BRASIL Na cama, ó, uma água de lençóis da Bem-Estar, uma no cheirinho brisas. Olha só, gente, aqui também já tá tudo em ordem, não tinha muita coisa pra fazer, né, como eu falei pra vocês. Aí, ó, só guardei as roupinhas, as coisas que estavam por aqui nesse quarto. Gente, o cachorro do vizinho não para de latir, né? Até agora já vai dar a hora do intervalo da Lorena. Eu vou aproveitar pra poder limpar aqui o quarto dela, mas antes eu vou aplicar a segunda mão, ó, lá no banheiro dela, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela vai voltar pra continuar a aula agora, depois do intervalo. E, gente, que cor incrível. Isso aqui é um dos tons da Azul Tiffany, né, gente? E eu simplesmente amei, tô apaixonada. Achei que ficou maravilhoso. Trouxe uma vida, assim, pro ambiente maravilhosa. E a Lorena adora azul, gente. Olha só, ficou lindo. Então, ó, o quartinho dela já tá todo limpinho, todo em ordem. Passei pano. Quando ela terminar a aula, a gente só passa um paninho com álcool aqui e guarda o material dela. Agora a gente vai descer pra limpar lá embaixo. As coisas tá aqui, ó. Já vou descer tudo pra limpar lá. Aí eu vou descer com o pano aqui, ó, limpando a escada pra depois limpar lá embaixo. E a gente vai descer com o pano aqui, ó, limpando a escada pra depois limpar lá embaixo. E a gente vai descer com o pano aqui. E a gente vai descer com o pano aqui. E a gente vai descer com o pano aqui, ó, limpando a escada pra depois limpar lá embaixo. E a gente vai descer com o pano aqui, ó, limpando a escada pra depois limpar lá embaixo. E a gente vai descer com o pano aqui, ó, limpando a escada pra depois limpar lá embaixo. E a gente vai descer com o pano aqui, ó, limpando a escada pra depois limpar lá embaixo. E a gente vai descer com o pano aqui, ó, limpando a escada pra depois limpar lá embaixo. Tudo ok no momento, ó, tudo meio que organizado, limpei a mesa, passei só um paninho seco, tá vendo, ó, gente? Ela fica bem limpinha, muito bom. Agora ali na cozinha, olha só, eu vou... As bancadas já tá limpa, ó, vou só passar um paninho. Ali tá o nosso almocinho, já já a gente vai almoçar. Aí depois eu só vou lavar a louça e pronto. Aí aqui no chão, gente, eu vou colocar o aspirador robô só pra poder aspirar. Show me a way to somewhere Show me the way Show me a way to somewhere Show me the way Show me a way Show me the way Desliguei, ó Esse aqui é o aspirador robô da VAP, ó Robô, aspirador, VAP, Robert Smart Gente, ele é muito bom Ele aspira e passa pano também Só que hoje eu não vou passar pano Eu só vou colocar ele pra aspirar mesmo E agora que ele terminou de aspirar Ó, ficou limpinho Eu só vou passar o pano no chão Eu só vou passar o pano no chão Prontinho, gente Cozinha tudo ok por aqui, ó Tudo nos conformes Voltei o robôzinho aqui, ó Pra poder aspirar, ó Carregar, ó Que ele aspirou toda a cozinha Eu deixei ele aqui, ó Pra ele poder carregar Ele também passa pano Depois eu vou passar o pano no chão Depois eu vou ver se no próximo vídeo Eu mostro e falo melhor dele pra vocês Tá? Mas olha só Casinha tá toda no lugar Toda ok Prontinho Prontinho, meus amores Vou finalizar nosso vídeo hoje por aí As novidades que eu queria mostrar pra vocês Foi a torneira que eu troquei Aqui na cozinha E a pintura lá no banheiro da Lorena Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixa aquele like Compartilha com as amigas Comenta aqui abaixo pra mim Se você gosta desse tipo de vídeo Pra eu estar sempre gravando mais por aqui, tá bom? Grande beijo pra vocês E até o meu próximo vídeo E até o próximo vídeo